Por que o pistão tem essa seta aqui de posição de montagem, pessoal? Então no vídeo de hoje vamos falar sobre isso, né? Qual é o motivo de o pistão ter uma posição correta de montagem? E se porventura você pegar algum pistão que foi torneado ou desapareceu a seta ou não vem com seta, como você sabe o lado correto de montar ele, mesmo sem conseguir ver a seta no topo do pistão, tá? Então pessoal, inicialmente eu vou começar falando para vocês por que o pistão tem uma seta, né? Porque se a gente olhar o pistão aqui, né? Olhem, ele é perfeitamente redondo, né? A saia dos dois lados é idêntica, né? Por que que a gente, lá na hora de montar o motor, se a gente vai botar o pistão, né? Lá montar no cilindro assim, por que que não pode montar assim, né? Pessoal, vamos lá, tá? Eu vou mostrar na prática para vocês entenderem, inicialmente, qual é a diferença, né? O que faz o pistão precisar ser montado do lado correto, tá? Vamos pegar aqui o paquímetro digital, para vocês terem uma ideia, tá? Eu vou pegar aqui, ó, o pistão, ele é basicamente, pessoal, a resposta para essa pergunta é que o pino do pistão, ele não é no centro, ele não é no meio, ele é deslocado para uma lateral, tá? Vamos fazer um exemplo aqui, ó, tá? Vamos pegar aqui, ó, o paquímetro, tá? Bem na parte maior aqui do pistão. Vamos abraçar lá o pino. Então, a gente tem aqui uma medida de 52,67, tá? Agora vamos virar o pistão, tá? E, aqui, ó, não entra, ó. Vamos aumentar aqui para... 54,27, né? Então, quase 2 milímetros, que o pistão, ele é deslocado para esse lado aqui, tá? Vamos até pegar outros pistões, ó. Esse aqui é um pistão de Gol G5, tá? Vamos fazer o mesmo teste, ó. De um lado aqui, tá dando 42,94, né? Quase 43 milímetros, ó. Vamos deixar aqui na mesma medida, praticamente. E olha só a folga que fica aqui no pistão, olha só, tá vendo? Agora vamos fechar aqui, ó. 41,97, 1 milímetro, deslocado, né? Para esse lado aqui. Aí vamos pegar... Esse aqui é um pistão da linha do Fire 1.4, tá? Linha Fiat. Mesma questão, ó. Vamos pegar aqui. 44,21. Agora vamos para o outro lado. 45,83, tá? Mais de um milímetro também, tá? E aí, eu vou, então, o pessoal explicar para vocês agora por que o pistão é assim, né? Por que o pino é deslocado do centro. Pessoal, vocês sabem que no funcionamento do motor, né? Esse é o pistão. No cilindro, naturalmente, né? No funcionamento do motor, o pistão sobe e desce nesse movimento vertical, né? E aí, aqui embaixo, a gente tem a biela, né? Que é conectada aqui no motor. E ela liga o pistão ao eixo virabequim do motor, né? Então, é natural que, como o virabequim faz esse movimento aqui, a biela, quando o pistão, por exemplo, o pistão está subindo, ela inclina para o lado de cá, chega no ponto máximo superior, tá? De pé. Aí, depois, ela começa a inclinar para o outro lado e baixar o pistão, tá? O pino é deslocado do centro, pessoal, para equilibrar esse ângulo da biela aqui com o movimento do pistão, tá? Quando você despeja a potência, né? Da explosão no topo do pistão, toda essa força empurra o pistão para baixo e a biela está inclinada. Então, ela força o pistão a se enviasar, tá? Por isso que o pino do pistão é deslocado, entendeu? Então, vocês entenderam agora por que o pino do pistão é deslocado do centro. É para deixar, equilibrar as forças do pistão no momento da explosão do pistão. Porque num formato que de um lado está tendo explosão e do outro não, entendeu? Então, a força resultante da potência do motor é maior num lado que a biela inclina do que do outro, entendeu? Tá? E se porventura você estiver montando o motor e não tiver a seta, Por exemplo, um pistão que apagou a seta ou alguém torneou o pistão e você não tem mais. Existe uma regra aí, pessoal, tá? Que eu tenho acompanhado alguns outros canais também que falam sobre mecânica, sobre motores. E é uma coisa que é pacífico entre vários canais e vários profissionais da manutenção aí que existe uma regra é o seguinte, tá? Você vendo o motor de frente, né? Você está olhando para a polia dianteira do motor. Todos os motores, né? Se eu conheço o motor que gira anti-horário, se eu não conheço, né? Existe. É uma rara exceção. A esmagadora maioria dos motores gira no sentido horário, tá? No sentido do giro do ponteiro do relógio, né? Digamos assim, para a direita, né? Olhando o motor de frente, tá? E quando o pistão, você pega ele aqui para a montagem, tá? O lado que fica mais medida, digamos assim, né? Que você vai pegar aqui o paquímetro, por exemplo. Vamos pegar esse pistão aqui, ó, tá? Eu até fiz uma setinha aqui para identificar. Esse é o lado que tem mais medida para explicar para vocês mais fácil no vídeo, ó. Aqui tem 54.20 e do lado de cá, 52.95, tá? Então, o lado que tem mais medida é aqui, tá? Ou seja, o pino, ele está deslocado para o lado de lá, tá? Então, o lado, eu fiz um sinalzinho de mais, porque a medida aqui é maior. O pino está para esse lado deslocado. Então, o lado que tem mais medida é sempre o lado que o motor gira, tá? No sentido de giro do motor. Então, vamos pegar todos os pistões aqui, ó. A gente pegar esse, ó. Tem a seta, né? A seta, no caso do motor gêmeo do Monza, é para frente. A grande maioria dos motores, a seta é para frente do motor. Para a polia de comando, tá, pessoal? Do lado contrário do câmbio, da embreagem, tá? Só que existem alguns motores, como, por exemplo, no motor CHT, né? Aqui no Brasil, o CHT é equipado nos veículos Ford, né? E alguns veículos Volkswagen da Autolatina. Como esse CHT, a origem dele é um motor Renault, um motor francês, os motores Renault, Peugeot e Citroën, se eu não me engano também, o pistão 1 é virado para a embreagem, tá? Então, a seta é do contrário. Mas vocês vão ver que a regra de medida, da medida mais larga, do sentido de rotação do motor, permanece a mesma, tá? Vamos pegar aqui, ó, esse pistão do Volkswagen, né? Como a gente já viu aqui, ó. Vou tirar a medida de novo para comparar para vocês, ó. O lado de cá está dando 43, o lado de cá 41,97, né? Então, lado de cá tem mais medida, né? O pino está deslocado para lá. Esse lado vai para o lado direito, que o motor está funcionando, e aqui é frente do motor, ó, tá vendo? Seta para frente. A mesma coisa, aqui, ó, Fire 1.4, tá? Mesmo sentido, aqui tem mais medida, a gente consegue ver, até a olho a gente consegue notar um pouquinho que o pistão, o pino está deslocado para cá, e aqui tem mais medida. Também, ó, seta para frente. Aí a gente pega o motor CHT, tá? Esse aqui é um pistão de CHT 1.6 gasolina, onde o pistão 1 é para trás. Então, a seta vai voltada para a traseira do motor. Mas a regra permanece a mesma. Vamos confirmar aqui. Esse pistão a gente consegue notar bastante, que o centro dele é deslocado, tá vendo? A gente consegue até notar pelos quadradinhos aqui, ó, na fundição do pistão, né? Ó, temos 1, 2, 3, 4, 5, 5 e meio, né? Quase seis quadradinhos aqui. E aqui desse lado, 1, 2, 3, 4 e meio. Dá para ver que tem um quadradinho a menos aqui, né? Então, o pino do pistão está deslocado para cá. Vamos até tirar a medida aqui, ó, para a gente ver, ó. No caso do CHT 1.6, um lado que está dando 49,5 e o outro lado vai dar 47,5. Então, dá 2 milímetros deslocado, né? O pino, o pino do pistão do centro. Então, significa que esse lado que tem mais medida vai para o lado de sentido de giro do motor, lado direito aqui, né? E essa é a posição correta. E a seta está aprontando para trás. Por quê? Porque no CHT o pistão 1 é atrás. Então, você vê com essa regra, pessoal, que mesmo se não tivesse a seta aqui no pistão, se você tomar essa regra do lado maior aqui, né? O lado que você pegar e medir o pino e der mais medida, ser o lado direito do motor, olhando ele de frente, o lado de giro, né? O sentido horário, você sempre vai montar o pistão certo. Porque se você, porventura, montar o pistão errado, pessoal, o motor até funciona, mas ele fica com uma batida de saia de pistão muito forte, porque você inverte a lógica, né? Você faz o motor ficar as forças do pistão trabalhar tudo para o outro lado, tá? Então, por isso que é importante montar o pistão do lado correto. E é por isso que existe um lado correto de montagem, tá? E outra coisa interessante, né, pessoal? Por exemplo, vamos pegar esse... Até para mencionar, às vezes o pessoal faz algumas adaptações, né? De usar um pistão de um motor no outro. Por exemplo, esse aqui é de um Vectra e Astra 2.08 válvulas, tá? Olha como ele tem bastante diferença, né? Vamos pegar aqui, ó. De um lado do pistão, a gente está medindo 54.2, arredondando, tá? Vamos tentar medir bem no meio, certinho. Ó, 54.2. Agora vamos virar o pistão aqui. Vamos medir aqui. 52.7, 52.6. Então, o pessoal dá, ó, 52.6 para... Aqui está maior. 54.2. Então, dá quase... Quase 2 milímetros, né? 1.6. Aí a gente vai pegar um outro pistão, pessoal, que esse aqui é da S10 2.4 Flex, que é um pistão 2 milímetros maior, tá? O diâmetro. Esse aqui, o standard, é 86 milímetros, tá? Astra, Vectra, Monza, Cadete. Toda linha GM, família 2, 2.0, é 86 milímetros, tá? O standard. E esse pistão aqui é um 0.50 do... Do 2.4, né? Está dando 88 milímetros. E olha, vamos medir a diferença. Aqui é menos deslocado, né? Mesmo o motor sendo maior, tendo mais diâmetro e mais curso de verabrequim, ó. Vamos olhar aqui. Um lado, 54.86. Agora, vamos virar. 54.86. Aqui está dando... 5407. Então, está dando 0.8. Vocês repararam que esse motor é maior o diâmetro, é mais curso de verabrequim, tá? Bem... O verabrequim tem bem mais curso. Esse motor aqui tem 100 milímetros de curso. E esse aqui tem só 86. E o pino é menos deslocado. Então, do projeto do motor, pessoal, como o pino aqui, ó, desse motor 2.4, o pino... Vamos encaixar o pino, olha aqui, ó. Como o pistão é mais curto, né? E o pino fica mais alto, né? Se você colocar aqui os dois pistões encostados no topo, você vai ver que do 2.0 o pino é mais para baixo, tá? Então, como o projeto do motor é diferente, esse motor pediu menos descentralização, né? O pino está mais no centro do que no 2.0. E, às vezes, a gente vai colocar esse pistão, adaptar num cilindro 2.0. Claro que vai funcionar, né, pessoal? Mas ele vai poder ficar com um barulhinho de saia de pistão, né? Porque o projeto desse pistão aqui, a descentralização do pino é diferente, tá? Então, tudo são adaptações, né? Na prática funciona, mas a gente começa a entender por que que tem a seta, né? E o que que significa o pino descentralizado do centro. Então, eu espero aí, pessoal... Desculpa o vídeo ficar longo, né? Mas para explicar... Eu gosto de explicar para vocês e mostrar na prática, né? Então, aqui, o interessante e o legal do pistão é que com as medidas aqui com o paquímetro vocês conseguem efetivamente ver no vídeo a diferença que eu estou falando, né? Então, se esse vídeo foi legal, se você aprendeu uma informação aí, cara, não custa nada aí. Deixa o like para o canal que não custa nada para vocês e aqui para o canal ajuda bastante. Se inscreve aqui embaixo, tem um botãozinho vermelho aí dizendo inscreva-se. Aí você recebe notificação dos próximos vídeos falando sobre carro. E se você quiser deixar, pessoal, uma contribuição aqui, uma sugestão, mais uma informação que eu não passei no vídeo, deixa aqui nos comentários. Ou se não, tem o Instagram do canal que é vitor.ugo.royer. R-O-Y-R Vou deixar na descrição. Esse é o meu Instagram. Pode mandar um direct lá. Ou o nosso grupo lá no Facebook. Se você procura aquele logo lá, vai ter lá a Grupo Canal Vitor Hugo, tá? Lá tem mais de 8 mil pessoas aí que acompanham o canal. E aqui a gente sempre posta, pessoal, o conteúdo falando sobre motores, sobre dicas de manutenção automativa em casa. E deixa eu mudar a câmera de lugar sobre projetos aqui em alguns carros do canal, tá? O carro do canal dessa vez que está aqui, pessoal, é esse belíssimo Omega CD 4.1 ano 1997, né? Vocês já viram aí, quem conhece o Omega sabe que esse carro está já com umas réplicas, né? São réplicas das rodas originais, que são 15. Essas aqui estão no tamanho 17, né? E a gente está agora revisando e restaurando todos os pequenos detalhes aí de acabamento e tal, e de manutenção mecânica que o carro estava precisando. Então estamos no meio do projeto aí, que você quiser acompanhar. A gente sempre tem carros antigos aqui, a cada um ano, dois anos aí, a gente compra carros diferentes, né? Sempre carros antigos aí. Então sempre tem bastante vídeo legal aqui sobre carro e sobre dicas de manutenção. Beleza, pessoal? Então, grande abraço, obrigado pela parceria e assisti mais um vídeo e até no próximo vídeo falando sobre carro. Valeu, pessoal. Abraço.